Olá, tudo bem? Estamos informando aos seus seguidores que iniciou um vídeo ao vivo. Será que ainda sei mexer nisso aqui ao vivo? Cadê a galerinha que de repente está vivo? Fala aí, rapaz, é o Elvis. Pronto, tudo bem, Elvis? Seja bem-vindo. Elvis, Elvis de Pelvis, tudo bem? Elvis de Pelvis. Está tudo bem por aí? Está tudo certo? Grande Elvis, a galerinha está chegando agora. Estou ligando aqui o nosso Instagram. Faz mil anos que eu não ligo o Instagram ao vivo e a gente vai ver se tem alguém vivo por aqui. Fala João, acabou de chegar o João. Então nós temos aqui o Elvis e o João. Estão vivos e estão no Instagram. Horário Manaus, 10 horas e 8 minutos. Graças a Deus que a galerinha está viva. Que coisa boa, que maravilha. O que essa turma está fazendo em plena terça-feira? Quem trabalha em home office, quem trabalha em casa, ou a Francie, tudo bem, Francie? Bom dia, seja bem-vinda. Quem trabalha nessa forma de trabalho, que é, no meu caso, é home studio, home office. Fala João, beleza? A gente perde, apesar de eu estar nessa vida há quase 4 anos, a gente perde a noção dos dias. É impressionante, né? Mais de 20 anos fazendo rádio e TV, a gente sabe o que é segundo, o que é terça, o que é quarto, o que é quinta, o que é dia de feriado, um final de semana. Mas para quem trabalha já por conta própria, tem o seu negócio, aí você se perde. Porque todo dia é o dia. Sei lá, você quer sair a hora que você quiser, para o shopping, para um balneário, para um sítio. Você quer viajar? Cara, você é dono da sua vida, do seu tempo. Isso é muito legal, mas também a gente perde a noção dos dias. Acredite, quem já passou por isso, ou está passando por isso, vai entender que é verdadeiramente assim. O Elvis fala, bom dia, meu nobre amigo. Tudo ótimo, graças a Deus. Com saúde, tudo fica mais fácil. É verdade. Tem muita gente que, até um tempo atrás, pediu, ah, eu quero viajar, ah, eu quero muito dinheiro no bolso e tal. E hoje verdadeiramente entende que a nossa maior riqueza, qual é a nossa maior riqueza? Nossa maior riqueza hoje é saúde, né? E esse problema todo que está acontecendo aí no mundo, a gente percebe o quanto a gente está aprendendo com essa situação, né? Dando valor aos mínimos detalhes do dia a dia. Como exemplo, tomar um café da manhã, falar para as pessoas o quanto você ama. O que mais, gente? Tem tanta coisa legal no dia a dia, você ir para o trabalho, voltar, você fazer um café, coisas simples. Olhar o sol, sentir o vento bater no seu rosto. Isso é muito gostoso, é muito bacana quando você aprende a dar valor nesses pequenos detalhes. Eu sei que a maioria da turma que passa nas minhas redes sociais sabe que, recentemente, eu saí aí de um problema de saúde relacionado à nova cepa do Brasil. Um abraço aí para a turma que está chegando. E aí, uma das coisas que, depois que eu passei pelo processo de cura, né? Ainda estou, ainda me tratando, porque tem um pós, né? Você trata a doença, para de transmitir e depois você tem que cuidar do seu pulmão, trabalhar a sua respiração. Você tem que fazer toda uma fisioterapia. E acredite, o seu corpo jamais vai voltar o que era anteriormente, né? Então, ele sai debilitado, sai baqueado. E aí, você precisa fazer alguns exercícios para tentar voltar o que você era antes, mas não volta mais, né? Até agora, até porque essa cepa é muito nova, não tem nenhum ano da nova cepa, da primeira cepa. Eu falo assim porque, para não existir bloqueios relacionados às redes sociais, então a gente não fala o nome, né? Então, a primeira cepa, ela vai completar esse ano, né? Dois anos ainda, a gente está chegando agora no meio do ano. Então, temos um ano e meio de pandemia. Isso é muito novo. Isso é muito novo ainda, para que os cientistas possam estudar e saber quem pegou, quem não pegou, ou como fica, né? Depois de você pegar, após o tratamento. Então, tudo isso hoje ainda está sendo estudado. É muito novo. Então, quando eu saí da internação e agora cuidando, me tratando em casa, e aí apareceu mais uns dois problemas de saúde, que também nós estamos cuidando, que só foi possível depois que eu descobri que eu estava com a cepa, né? E agora nós estamos trabalhando nisso. E aí eu fui tomar um café com a minha mamãe. Mamãe! Dona Graça, minha mãe. Beijo para a mamãe. E aí a gente conversando com a mamãe, a mamãe falando lá de seu filho, é nos pequenos detalhes que a gente reconhece Deus, né? Nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. E hoje talvez você entenda uma coisa tão simples, né? Que todos os dias acontece com a gente, e por ser normal, todo dia a gente não dá valor. Aí que vem os pequenos detalhes, que é você respirar, né? Você acordar, respirar, ver o céu, ver as pessoas que você ama. Mas, especificamente, respirar é muito simples, né? É muito simples respirar. Sei lá, eu tenho 47 anos, há 47 anos eu respiro. E, de uma certa forma, é simples, né? De uma certa forma, é simples. Pois é. E quando faltou o ar, eu precisei utilizar oxigênio. Então, dessa forma que nós estamos respirando, não tinha como eu respirar. Somente através de oxigênio. E aí você percebe o quanto é maravilhoso, o quanto é legal você respirar. E todos os dias você tem essa benção. Todos os dias, Papai do Céu te dá esse privilégio, te dá esse presente de você respirar. Que legal, né? É muito bom. É muito gostoso respirar. E quando a tua vida depende do oxigênio pra você viver. Então, é muito bacana quando a gente chega a esse momento de reflexão, essa maturidade. Talvez o que eu estou falando aqui pra você não faça sentido, porque você não passou por isso. Pra mim também não. Se alguém falasse, olha, respirar. Ah, respirar, tão fácil. Pois é. Mas quando falta o ar e você precisa pra sobreviver, aí você vai aprender a dar valor. Eu já dava, né? Um pouquinho assim, mas hoje eu dou muito mais valor. Agradeço a Deus por poder respirar. É fundamental pra sobrevivência do ser humano. Então, meu amigo, então minha amiga, pra você que tá entrando agora aqui na minha rede social, tô esperando. Então, faz um tempo que eu não entro, não faço, olha, bote tempo nisso. Há mais de ano que eu não faço um ao vivo aqui no Instagram. Lá no Facebook a gente começou a fazer. Deu uma parada devido ao meu estado de saúde, né? E acredito que breve, breve nós vamos estar retornando ao nosso trabalho via online, ao vivo. Onde eu quero contar toda a minha experiência com essa cepa. Como é, como é que foi, como é que é os traumas, os medos. Como é que a gente se chega até lá? Como é o tratamento? Como são as pessoas? Será que verdadeiramente é tudo que falam antes de se internar? Então, através da minha experiência, eu quero contribuir. Eu quero ajudar as pessoas que de uma certa forma passaram, que ficam ainda sequelas, né? Ficam traumas, passaram. Outras que vão passar e outras que conhecem alguém ao redor. E você vai, de uma certa forma, ajudar. Olha, eu ouvi o Pandinha falar que dessa forma é normal. Tem que passar por isso. Desse jeito. Ele ficou sem ar. Ele utilizou oxigênio. Ele quase foi entubado. Ele tomou remédios assim. A turma da saúde é assim. E desse jeito e tal. Porque você já vai ter uma base, uma experiência. Minha. Passando para as pessoas. Então, espero logo, logo, breve, breve, poder fazer aí essa live contando a minha história, a minha experiência. Nesse momento ainda, eu estou fazendo vários exames. Porque através dessa cepa, eu descobri que eu tenho mais dois problemas de saúde. Então, eu estou com três. Se já bastasse um, três. Estou fazendo o pós-cepa, né? Que é fisioterapia e tal, essas coisas. Que ela ainda fica ainda. Você precisa fazer alguns exercícios, algumas coisas. Para tentar voltar à sua vida normal. Então, de certa forma, de vezes, a gente sente dor no pulmão. Para respirar e tal, né? Então, eu não consigo, nesse momento, ainda ter muito ritmo para falar. Eu sou uma pessoa extremamente positiva. Eu sou uma pessoa extremamente, de uma certa forma, alegre. Eu gosto de passar muita energia. E pós-cepa, a gente não consegue manter um ritmo. Porque em algum momento, falta um pouco o ar, vai doer um pouco o pulmão. Aí você tem que oxigenar e tal. Então, não é legal você fazer. E eu gosto de fazer as coisas com muita intensidade, né? Então, logo, logo, espero poder fazer as lives da forma que eu gosto. E melhorando cada vez mais para as pessoas que nos acompanham, né? Então, depois da cepa, veio mais um problema de saúde. Que a gente consegue resolver isso na alimentação e com exercícios. E mais um outro probleminha que a gente também vai batalhar. Porque a vida da gente é igual um coração. Ela bate alto, bate baixo, bate alto, bate baixo. Assim. E só tem problemas quem está vivo. Quem já partiu para outro plano não tem mais o problema da terra, terrestre, né? Então, ah, eu não quero ter problema. Só vai acabar o problema quando você partir. E isso é isso aí. Olha, mesmo? A espirrada gostosa, boa. É os ventinhos. Porque eu estou em frente de uma janela, aí dá os ventinhos. E eu tenho uma certa alergia. Quando o ventinho é friozinho, gostosinho, a gente dá esses espirros, né? Então, o que acontece? O outro, o problema de saúde é só descobrir através dos exames. E essa semana sai o resultado desses exames. Para que eu possa saber o que é que eu vou fazer. Se eu vou fazer tratamento com medicamentos. Medicamentos e tal, essas coisas. Se eu vou usar esses medicamentos para o resto da vida. Ou também se eu vou precisar fazer uma operação. Se eu preciso fazer uma operação cirúrgica. Então, até sexta-feira, sai o resultado para saber como é que eu vou cuidar da minha saúde. De repente, você deve perguntar. Poxa, coitado do panda e tal, alguma coisa. Eu, como eu falei, é da minha característica. Eu não reclamo. Eu não sou de mimimi. Não condeno ninguém. Estou falando da minha pessoa. Eu não sou de ficar reclamando. Eu sou daquela pessoa de que, o que é que eu preciso fazer para melhorar? Ah, você precisa fazer isso. Então, eu vou fazer exatamente aquilo para que eu possa melhorar. Então, o que compete a mim? Ah, você precisa tomar medicação. Vou tomar medicação. Então, você precisa fazer uma operação. Eu vou operar. Isso no plano terrestre, o que a gente pode fazer, na tua determinação. Já o que compete a parte divina, aí eu não está no meu controle. Aí eu não posso fazer. Não é a minha parte. Então, a minha personalidade, a minha característica, a minha essência é, vocês sempre vão me ver alegre, vocês sempre vão me ver feliz, vocês sempre vão me ver eu falando de coisas positivas, mostrando um caminho, reconhecendo o Papai do Céu nas coisas, nos detalhes. Eu vejo muito o Papai do Céu na natureza, no vento, nas árvores, nos animais, que ele cuida da gente nos mínimos detalhes. É uma coisa bem bacana. Quem puder ter, desenvolver essa habilidade ou essa sensibilidade de ver que nós somos tão pequenos, né? E tem gente que quer ser alguma coisa. Eu acho que o ser humano, no que eu entendo, ele não consegue ser muita coisa, não. Não consegue ser muita coisa, não, porque é a lei do universo. Se você não sabe, vamos estudar agora. A lei do universo diz o seguinte, tudo tem um começo, um meio e um fim. Você, de uma certa forma, tem que estar preparado para o começo, para o meio e para o fim. Tem gente que adquire esse conhecimento estudando e tem pessoas que adquirem esse conhecimento na experiência do dia a dia, né? A Rosiane fala a verdade, sempre de autoestima, isso é muito importante. Sim, nós temos opção de escolha. Sempre, sempre nós temos opção de escolha. Ou eu quero ir lá para cima, ou eu quero ir lá para baixo. Ou eu quero ficar triste, ou eu quero ficar alegre. Você que escolhe. Ou eu quero reclamar, ou eu quero focar na solução. Ou eu quero reconhecer o que está acontecendo. Eu entendo perfeitamente das pessoas que se entregam para qualquer coisa. Para doença, para relacionamento. E depois sai reclamando, enfim, a gente entende. Cada pessoa tem a sua personalidade, tem o seu perfil de entender, de conhecer, de se aprimorar, de evoluir. Tem gente que gosta de evoluir e tem gente que não gosta de evoluir. Tem gente que gosta de sofrer, gente. É verdade, impressionante. Tem pessoas que gostam de sofrer. E está tudo bem, porque é ela que quer sofrer. No caso, não sou eu que quero sofrer. Se alguma coisa me faz mal. Vamos lá, um pouquinho da parte amorosa. A pessoa fica... Ah, o fulano da Beltrana era tão maravilhosa, tão não sei o quê. Aí vai o quê? Vai encher a cara. Aí outro. Vai ouvir música que lembra a pessoa. Aí outro. Vai no local onde você frequentava aquela pessoa. E aquela pessoa lembra? Tudo tem um começo, meio e fim. Tem pessoas que começam com a gente numa caminhada, mas não vai terminar com a gente nessa caminhada. E o que é que a gente faz? A gente se agradece. Poxa, que bom que essa pessoa, durante um tempo, ela caminhou comigo, eu aprendi, eu evoluí, mas ela não faz parte mais da minha caminhada. Ficou para o passado. No passado você agradece, você pega essa experiência para que você possa evoluir. Porque a pessoa que vai ser beneficiada com isso é você. Mas todas as vezes que você volta para o passado, que é andar naquele local onde você andava com a pessoa, você quer ouvir aquela música que você ouvia com aquela pessoa, a psicologia diz que tudo aquilo que você vivia naquele momento vai retornar para o hoje. Você vai lembrar tudo. E parece que você ainda está neste relacionamento. Na verdade você não está. A pessoa já casou, sei lá, já está com outro namorado, viajou para outro lugar. E quem é que vai sofrer com isso? A pessoa está seguindo a vida dela. Ela está indo embora. Ela entendeu que você fez parte da caminhada dela, mas você não será o fim da caminhada dela. E é o que acontece, você fica vivendo o dia passado. E aí provavelmente não vai ter um futuro. Por quê? Porque o futuro é feito do presente. Você faz hoje para o que você quer amanhã, caso ele exista. Está certo? Então espero de alguma forma poder ter contribuído com você nesta manhã de terça-feira. Eu falei que a gente vai, de uma certa forma, aprendendo, evoluindo com as pessoas. Vamos aprendendo com os problemas. Comecei falando para você relacionado à nossa respiração. O quanto é importante nós acordamos e, de uma certa forma, não sabemos agradecer. Eu, pelo menos, agradecia, mas não agradecia com tanta veemência, com tanta certeza de como é gostoso respirar, de como é gostoso reconhecer o poder de Deus nos mínimos detalhes na vida da gente. E cada um tem o seu tempo de entendimento. Que bom saber que você entrou aqui, deixou um... Como falei, eu estou aprendendo faz muito tempo, quando eu estava trabalhando na rádio, na TV. Então a gente utilizava bastante essa métrica e essa forma de falar. Hoje já não é mais, apesar de pulsar aqui nas veias, estar aqui e de ainda acontecer algumas coisas chamando a gente para retornar, mas lembra da evolução? Pois é, tudo na vida ainda precisa evoluir, precisa crescer. A gente evolui para a gente, não para os outros. Quem vai sair ganhando com isso é você, que está evoluindo, que está crescendo, que está aprendendo. Mas foram mais de 20 anos de rádio e TV e eu sou extremamente grato a tudo que aconteceu, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi foi nessa profissão maravilhosa, que eu tenho um carinho especial por todos os profissionais e de que de vez em quando o sangue fala mais alto e aí aparece o comunicador, aí aparece o apresentador, aparece o radialista, aí vem os amigos, convida para a gente retornar, para a gente voltar. Eu estou verdadeiramente pensando com muito carinho se a gente pode desenvolver aí um retorno, mas nesse momento nós estamos trabalhando com foco na saúde. Primeiro, precisa-se ter saúde para que depois você possa desenvolver seu papel com maestria, sempre que eu fiz as minhas coisas com muita intensidade, com muito amor. Eu me dou muito, eu quero dar sempre o melhor para as pessoas que estão do outro lado me assistindo ou me ouvindo. Então, como nesse momento eu ainda não consigo dar isso, preciso cuidar da saúde para que depois a gente possa ver um projeto muito bom e se aproximar cada vez mais das pessoas. Porque hoje tudo é relacionamento e principalmente através de redes sociais. Então, tem as pessoas que só entram, postam foto, vão falar e vão embora. E tem pessoas que podem entrar no seu Facebook, no seu Instagram, no seu TikTok, no seu YouTube, contribuir. E a palavra certa hoje é contribuir, compartilhar conhecimento. Aqui a gente aprende todos os dias quando você fala com alguém. Se você puder, absorva um pouco desse conhecimento dessa pessoa que vai ser muito legal para você. Tá certo? Espero poder ter contribuído de alguma forma no que nós estávamos falando aqui. Quero desejar a você uma excelente terça-feira, um dia maravilhoso, acima de tudo de muita paz. Precisamos de paz, de tranquilidade para que a gente possa se oxigenar, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa produzir, para que a gente possa pensar como será o nosso futuro e a gente possa planejar agir no agora. Porque só haverá um futuro se você agir agora. E o passado? O passado você olha para ele com gratidão, com agradecimento por tudo que você passou. Porque hoje você é o que você é, porque você teve um passado. Mas o passado é só para você agradecer. O que você tem que fazer? Eu tenho que me preparar hoje para o meu futuro. O que é que eu quero lá caso eu esteja vivo? Sei lá, eu quero fazer uma viagem dos sonhos? Ah, eu quero ter um bom plano de saúde? Ah, eu quero ter uma casa? Eu quero ajudar a igreja? Você vai escolher. É você que determina o que você quer para a sua vida. Eu aprendi através de livros e de palestras que Deus abençoe grandemente. Obrigado, Rosiane. E é uma coisa verdadeira. Se você puder entender isso, pegar para você. Uma é brincadeira, que é real, é uma brincadeira. E a outra é verdade, se você colocar isso em prática. É dizer o seguinte relacionado a pobre e rico. Primeiro, tem uma frase aí, um pensamento que rola na internet, que fala o seguinte. Você não tem culpa de ser pobre. Esse pobre pode ser material como também intelectual. Quando você nasce, você não tem culpa de ser pobre. Mas você terá culpa se você morrer pobre. Porque você teve uma vida para você aprender, para você evoluir. E aí você ficou... Lembra do mimimi? Ah, meu pai era assim, minha mãe era assim, minha família era assim, não era assim. Tá, e você? Aí falam muito de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Não. Isso se chama crença limitante. Você é responsável pela sua vida. Aí vem a famosa frase que eu falei dos livros e de treinamento. Que diz o seguinte. Se você é um fracassado, você é responsável pelo seu fracasso. Se você é uma pessoa de sucesso, uma pessoa que inspira outras pessoas, sim. Porque o sucesso, ele deixa rastros. E você acaba deixando um legado. Você vai ser uma fonte de inspiração para outras pessoas. Se você tem um sucesso, também a culpa é sua. Lembra? Tá tudo nas suas mãos. Tem até o Matrix, né? A mão tem aquela pílulazinha azul e tem a pílulazinha vermelha. A azul, você toma para continuar na sua vida o que você acredita que é isso aqui que estamos vendo. E a vermelha, aquela vermelha do conhecimento que vai abrir, vai tirar as vendas dos seus olhos e você vai ver tudo. E aí o bicho vai pegar. Porque vem a verdade nua e crua. Lembra? A gente espera que a gente possa contribuir. Então, através desse pensamento, dessa reflexão, do que eu já aprendi e do que eu tenho muito para aprender, saiba de uma coisa que quando a pessoa chega no nível e fala que ela já sabe tudo, começa a derrota dela, ela não sabe absolutamente nada porque todos os dias nós estamos aprendendo. E o gostoso é aprender. O gostoso é evoluir. E acima de tudo, esse conhecimento que você adquire, colocar em prática. Tá bom? Ó, beijo no seu coração, cuide-se, que Deus abençoe você, a sua família, seus caminhos. Seja um próspero, de muito sucesso, de muita saúde e com muita garra, com muita determinação. E acima de tudo, de muita fé em Deus. Que Deus te abençoe. A gente se encontra a qualquer momento, quando der, aqui nas redes sociais, para a gente bater um papo, trocar uma energia e falar de novidades que vêm por aí. Tá bom? Cuide-se, você é importante. Para a sua família, para alguém especial e acima de tudo, para o Criador, para Deus. Beijo e tchau!